Música John Lennon Theodoro tem 38 anos, está no primeiro mandato como vereador em Camboriú. É formado em administração e pós-graduado em gestão de empresas e pessoas. Com a experiência adquirida, decidiu compartilhar os ensinamentos que recebeu. O livro E Agora Prefeito, escrito por ele com 74 páginas, aborda de uma maneira simples os desafios de um gestor público. Também apresenta exemplos práticos para melhorar o setor. Tem até passo a passo para facilitar o entendimento de quem já atua na área ou quem pensa em seguir a carreira. A obra foi apresentada em setembro no Congresso de Prefeitos em São José e agora foi lançada também aqui na Assembleia. E quem pensa que é direcionada apenas para gestores públicos está enganado. John Lennon. Explica. Todo aquele que tem interesse sobre gestão pública, sobre administração pública municipal, esse livro tem um conteúdo diferenciado e que serve inclusive de inspiração para as pessoas que querem adentrar na vida pública, seja ocupando o cargo de assessor, secretário, disputar uma eleição como prefeito, como vereador, ou aqueles que já estão ocupando o cargo e querem fazer a diferença na gestão pública municipal. Esse livro vai ter todo o conteúdo à disposição dessas pessoas que têm esse interesse e eu deixo aqui uma contribuição significativa e agradeço também ao professor Leonardo Secch, maior especialista em políticas públicas do Brasil, que colaborou com o Prefácio e também todos os meus professores da Udéski.